Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de estar preso ao passado, estar preso a memórias. Isto até é um assunto que me toca de uma maneira ou de outra, por causa do meu grupo de amigos e tudo aquilo que nós fizemos, passámos. E há pessoas que ficam um bocado presas ao passado e eu tenho aqui, vou ler um bocadinho sobre esta obra, a minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. O capítulo chama-se Viver Preso ao Passado e a Infelicidade e eu vou ler um bocadinho e depois vou fazer uma pequena reflexão acerca disso. Portanto, a doça passou estão no começo dos vídeos, para subscreverem o canal, comentarem, partilharem, põem like, é importante para dar centralidade e crescimento ao canal e vou passar a ler. Há pessoas que vivem presas ao passado, viveram grandes ou intensos momentos na adolescência, por exemplo, e querem estar sempre a voltar atrás no tempo. Chegam a viver obsessões pelo passado, num profundo saudosismo. Acabam por acreditar, mesmo que inconscientemente, que o melhor que poderá acontecer na vida já passou, já se realizou. E como não podem nem conseguem voltar atrás, ficam presas a memória. Ora, porque aconteceu algo que não foi bem resolvido, ora, porque viveram grandes momentos de adrenalina e entusiasmo, relativamente a memórias positivas e ou negativa. Seja como for, viver no passado, viver com consciência quase totalmente centrada no passado, pode condenar o presente e o futuro. Há pessoas que perderam a fé no presente e no futuro, deixaram de acreditar que é possível de serem felizes sem aquilo que aconteceu ou acontecia no passado. Há pessoas que ficam presas às memórias do que se passou na adolescência, querem estar sempre a voltar atrás. E como não conseguem, ficam muito frustradas e insatisfeitas. Porquê? Entre outras razões, porque não podem voltar atrás e porque, ao estarem a abandonar o presente e o futuro, mesmo que de forma inconsciente, não investindo nele, estão a perder grandes oportunidades. Já conheci muitas pessoas assim ao longo da vida, até jovens de quase 30 anos, que estão ou ficaram presas às memórias entusiasmantes e escandalosas que viveram na adolescência. Há uma questão que é central. O passado já não existe. O passado já passou. O que existe é apenas a memória e a eventual aprendizagem da mesma. Nem sequer o futuro existe. Para lá se caminha. Quando menosprezamos o presente, quando menosprezamos as potencialidades e oportunidades do presente, abandonámo-o. Deixamos investir nele. E com isso deixamos realizar grandes conquistas, principalmente interior. Há pessoas que estão apagadas ao passado, que não existem, que parece que ficaram paradas no tempo. Acaba por não acontecer quase nada de novo na própria vida, pois a pessoa deixou-se estar aberta para novas ideias e experiências. Deixou até de estar aberta para criar novas memórias, aquelas que tanto idolatram. Ora, tudo isto prende as pessoas a círculos viciosos em felicidade, fazendo com que fiquem presas a memórias que, embora possam ser fantásticas, a própria prisão às mesmas poderá gerar muita amargura. Pois a alma chama por novas experiências, chama por evolução e felicidade. Temos de aprender a encerrar os assuntos do passado, resolver as emoções, fazer os lutos, resolver os assuntos pendentes e seguir em frente. Para quem está infeliz no presente, a felicidade não se encontrará no passado, até porque, como já disse antes, não dá para voltar atrás. É preciso pensar numa conquista da felicidade do presente para o futuro. Do passado ficam memórias e aprendizagens. Só. Faz parte do caminho, do devir, só isso. É preciso centrar a consciência no presente e investir para o futuro. Pois nada vale investir para o passado. O capítulo continua. Mas fica aqui uma reflexão filosófica que eu acho muito importante, que é, até conviver com amigos, não tenho a dizer quem, como na minha adolescência, agora falando um bocado de mim, nós vivemos, fizemos muitas asneiras, muita merda, digamos assim, coisas entusiasmantes, havia quase um vício na adrenalina, nós já arranjávamos coisas para fazer, que é para dar adrenalina, muitas coisas ilegais, por exemplo, muitas coisas moralmente questionáveis também, digamos assim, faz parte do meu passado, ou do nosso passado. E, às vezes, há pessoas que ficam presas nisso. Por isso é que a filosofia taoística, e até a própria filosofia do Tantra, Tantra Yoga, é muito interessante, que é estar sempre no princípio. Até a ideia de quando termina um ciclo, a ideia não é terminar um ciclo, é começar outro. Nós estamos sempre no princípio. E sempre no princípio colocas no presente. Do presente para a frente. Que é, o melhor está para vir, digamos assim. Nós temos que continuar a viver, a construir uma vida, a construir um interior, uma consciência mais feliz, digamos assim, a trabalhar para isso, trabalhar o interior, não apenas trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar o interior, ou trabalhar para servir a sociedade, para servir as outras pessoas, para contribuir, para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, de uma maneira ou de outra, com serviço ou venda de produtos, seja o que for, mas servirmos a nós mesmos também. Trabalharmos também interiormente. E trabalharmos no sentido de construirmos uma felicidade daqui para a frente. O que é que acontece com muita gente, muitos jovens e muitos adolescentes que viveram grandes experiências no passado, que criaram, principalmente aquelas coisas muito que nos dias mandam, com muita adrenalina, que as pessoas sentiam-se vivas na altura. Muitas vezes chega por volta dos 30, 30, 40 anos, e a pessoa fica presa ao passado, porque a vida é outra, são outras circunstâncias, as pessoas têm filhos, seja qual for o contexto de vida, e algumas coisas até não ilegais, ou digamos assim, imorais, não convém continuar a fazê-las. Então a pessoa perde, fica aquela sensação de perda, de entusiasmo, de adrenalina, mas uma pessoa pode, pode e deve, investir noutros caminhos, investir numa felicidade, se calhar, mais legal, ou mais moral, ou mais consciente, mais atenda. A vida tem as suas fases, e nós temos de seguir o tal, num enquadramento da felicidade talista, seguir o fluxo, seguir o caminho. Não vale a pena ficar preso a nada, a pegar a nada, o passado já passou. As memórias são memórias, e são enriquecedoras, podem ser muito enriquecedoras, a pessoa pode aprender muito com aquilo que se passou, que já aconteceu, mas é daqui para a frente. Nós só saímos a perder, ficámos apegados a memórias, ficámos apegados a experiências passadas, ficámos apegados a toda uma adrenalina, e todo um tipo de entusiasmo. Nós podemos viver outro tipo de entusiasmo agora, ou no presente, ou a adolescência pode ter sido muito entusiasmante, muito adrenalina, muita coisa assim a acontecer, mas pronto, podemos viver outro tipo de experiências, depois de uma pessoa ficar mais madura em termos emocionais, afetivos, sexuais, seja o que for, e fazer um percurso diferente, se calhar um percurso mais ligado à paz, mais ligado à harmonia, mais ligado a, se calhar, um prazer viver num contexto ou num enquadramento diferente. O que é importante é nós não ficarmos totalmente presos ao passado. Assim, deixamos viver. Assim, a pessoa sai à noite, vai beber uns copos, aquilo passado, lembras-te aquilo, que isso é entusiasmante, às vezes me sou a lembrar estas coisas que fez. Mas não ficar preso a isso. A pessoa lembra, sem entusiasmante, é o que costuma dizer recordar é viver, mas não ficar presos ao passado. Não ficamos presos ao passado. É daqui para a frente construir novas experiências. Não ficar amargurado, triste, livre-se, ficar batido porque a vida agora não é a mesma coisa, porque o que era bom era antigamente, antigamente, as pessoas ficam presas ao passado. E a vida não avança, não se vive outras experiências, às vezes nem se cresce interiormente e nós temos de avançar. É daqui para a frente. Estamos no tal, estamos no fluxo, estamos no caminho e estamos sempre no princípio. Isto nunca esquece de ser isto. Estamos sempre no princípio, até nos torna mais humildes. Sempre com a possibilidade de aprender coisas novas, com a possibilidade de desenvolver em termos intelectuais, em termos conscienciais, em termos emocionais, em termos da aquisição de conhecimentos filosóficos, digamos assim, na área filosófica, conhecimentos científicos, conhecimentos práticos, de uma maneira ou de outra, mas é pensar daqui para a frente. Muita coisa, não deixar de acreditar no presente e no futuro. As pessoas só acreditam no passado, ficam presas lá, não saem dali. Todos os pensamentos, eu conheço pessoas assim, todo o dia a dia é mergulhado em pensamentos acerca daquilo que se passou antes. Daquilo isto, a pessoa, depois, pior é ficar agarrada a rancores. Ficar agarrada a rancores, raivas, revoltas, ódios. Às vezes a pessoa pode ter emoções para processar relativamente ao passado. E é processar e seguir em frente. Ficar preso a memórias, ficar preso ao passado. O passado não existe, já aconteceu. E é esta a mensagem que eu quero deixar para aqui. Há pessoas que não conseguem ser felizes no presente. Não conseguem, digamos, construir a felicidade no presente, porque a vida é complexa, tem os seus vicissitudes, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aprendizagens. Mas nós não conseguimos construir uma felicidade no presente, digamos assim, se estivermos sempre presos ao passado. Nós temos de fazer os lutos. Temos de lutar a passar a questão. Temos de pensar, a começar a construir daqui para a frente, investir no presente. Porque há pessoas que quase todo o tempo, recursos e até tempo dentro da própria consciência, estão presos ao passado. Ai, naquele tempo era isto, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. Fica ali, não sai dali. E depois a pessoa fica sempre com a sensação de frustração e insatisfação, que a pessoa tem um desejo que é impossível de realizar. Aí é que é uma ansiedade, um stress e uma depressão. E esse desejo impossível de realizar é o desejo de voltar ao passado. O passado não existe. Pois é, aconteceu, já se passou. Estou sempre em desejo. Pior ainda, é que se for um desejo para o futuro, pode acontecer muita coisa. Agora, desejo em relação ao passado, não dá para voltar. Digamos, não há máquinas do tempo para isso. Portanto, temos de investir, colocar a consciência no presente, daqui para a frente, investir em nós, investir na nossa vida, tentar construir todos os dias uma vida melhor, mais prazerosa, mais felicitária, mais pacífica, mais harmoniosa, mais pura, melhores relacionamentos, abandonar velhos hábitos, hábitos que sejam tóxicos, nocivos ou infelicitários. E é um passo cada vez. Um passo cada vez, no presente, sentar-me muito ansioso para o futuro, porque são passos de bebê, muitas vezes, que as pessoas dão para avançar na vida, digamos assim, para serem cada vez mais felizes, porque avançar na vida, nem vejo avançar na vida como aquisição de bens materiais, que isso. Ninguém leva nada disso, uma pessoa pode falecer de um momento para o outro, dedicar toda a sua vida para conquistar bens materiais, para falecer, não leva nada, para mim não tem jeito nenhum. A questão interior, consciência, emoções, efetividade, a questão interior é mais importante, a questão da alma, digamos assim, a questão espiritual. Ser muito materialista, também não ficar muito apegado a bens materiais, a construir e a mostrar coisas, a ter coisas para ostentar, isso também não, todos os estudos indicam que isso não traz propriamente felicidade. Isso é uma ilusão, isso é maia, uma linguagem indiana, digamos assim, hinduísta, Taduyoga, Tantriyoga, portanto, vamos refletir filosoficamente acerca destas questões, eu sugiro a leitura desta obra, Reflexões Filosóficas sou a felicidade de todos os volumes, eu deixo o link da obra no canal do vídeo, no Youtube, tenho outras obras publicadas, podem ler em formato de papel, em formato digital, eu tenho outras obras publicadas em formato de papel, em formato digital, que eu deixo na descrição do vídeo, no Youtube, que eu publico no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Youtube, podem sugir sempre que subscrevam o canal, comentem, partilhem, punham um like, porque é importante para dar centralidade ao canal, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, principalmente se identificarem algum amigo, amiga, seja o que for, que vive este tipo de problemas, como se diz, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, dou vários cursos online, cada aula que dou é a cada pessoa, deixo também os links na descrição do vídeo, no Youtube, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu não tenho peito, não como neste momento, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBW, porque eu sou ativista filosófico, que é ativista para uma pedagogia da felicidade, e às vezes há pessoas que podem querer fazer doações, contribuir para o meu trabalho, porque sentem que eu contribuí de uma maneira ou outra após um aumento da consciência e da felicidade das pessoas, portanto, podem sempre fazer doações, canalizar recursos, nesse sentido, para apoiar este projeto de investigação e divulgação e até de ativismo. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica e felicitária, com pretensão felicitária, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal, sejam felizes e cumprimentos, filosóficos.